Nós passamos mais uma manhã de caos nos trens do Rio de Janeiro, na Supervia do Rio de Janeiro. E, dessa vez, o secretário de Transporte, Júlio Lopes, se superou. Ele conseguiu dizer que o culpado pelo caos nos trens era o secretário de Segurança, o secretário Mariano Beltrani, porque não conseguia a polícia do Rio de Janeiro deter atos de vandalismo nos trens, por isso os trens do Rio de Janeiro estavam numa situação tão ruim e o caos ofertado a toda a cidade. Então, como eu já inúmeras vezes vim aqui a esse plenário mencionar o secretário de Transporte, Júlio Lopes, ele, dessa vez, ele vem aos meios de comunicação defender a Supervia. E aí fica evidente a razão pela qual o governador Sérgio Cabral não só escolheu o secretário Júlio Lopes, mas mantém o secretário Júlio Lopes à frente da pasta de transporte durante todo o seu governo. O secretário Júlio Lopes é o mesmo que, quando nós tivemos aquele acidente bárbaro no Boldinho, ele veio a público e responsabilizou o motorneiro, de forma covarde, inclusive. E até hoje nós não temos Boldinho em Santa Tereza. É o mesmo que, quando a barca suspendeu o serviço noturno, e que é um crime e que estava no contrato, ele, por parte do governo, aceitou a mudança do contrato e cancelou as barcas da madrugada, dando o seguinte argumento, não é lucrativo, isso gera prejuízo para a empresa. Só que quem disse isso não foi o advogado da empresa, o advogado da CCR, da concessionária. Quem disse isso foi o secretário de Transporte do Rio de Janeiro. O mesmo que agora venha público, diante de um caos absoluto nos trens, defender a supervia. Então fica evidente que esse governo, que o governador Sérgio Cabral, escolhe as pessoas certas para os seus objetivos. Porque esse modelo de cidade-negócio, esse modelo de cidade ofertada aos interesses privados, substituindo o interesse público e massacrando a população, tem no Júlio Lopes um excelente representante desse modelo de poder, mas também de hipocrisia, de falta de bom senso, de ausência completa de diálogo na sociedade. Vejamos qual é a situação do metrô. Não tem nada mais subterrâneo do que o metrô, porque não temos informação adequada, não sabemos o que está acontecendo, Nós sabemos que a construção de dois níveis na Gávea, eles já estão desfazendo isso para um desvio, que é para não dar prosseguimento ao trajeto original da linha 4 do metrô. Sabemos que nas audiências públicas sobre o metrô, toda a sociedade se colocou contra o traçado escolhido pelo governo. E mesmo assim, de forma autoritária e irresponsável, eles mantiveram aquele traçado. Sabemos que em relação às barcas, com todos os desmandos, o seu Júlio Lopes está sempre na defesa dos interesses da CCR, que é outra empreiteira, o metrô é OAS, outra empreiteira, e agora ele vem defender a Odebrecht, outra empreiteira que administra a supervia. Porque, na verdade, presidente, todo o nosso sistema de transporte está ofertado à gestão das empreiteiras, que é um dos maiores símbolos desse modelo de cidade-negócio, onde o interesse público está absolutamente soterrado em relação aos interesses e aos lucros desse capital privado, que domina, não os negócios da cidade, mas domina o interesse público, fazendo com que o governador e seus secretários sejam meros executivos dos interesses desse capital privado. O capital privado pode ser bem-vindo, os investimentos podem ser bem-vindos, mas não podem substituir os interesses públicos. E, nesse sentido, o seu Júlio Lopes é a maior caracterização do desrespeito ao poder público. Manter uma pessoa com tamanha incompetência, manter uma pessoa com tamanha arrogância, tantos anos no poder, é um dos maiores responsáveis por esse caos absoluto que a gente tem no transporte do Rio de Janeiro e por essas inúmeras ações muito pouco transparentes por parte do governo. Então, nesse sentido, presidente, fica aqui o meu, sei lá quantas vezes, né, talvez 15º protesto nesse plenário sobre a política de transporte, onde, seja no trem, seja na barca, seja no metrô, onde o governo do Estado tem responsabilidade, isso está entregue ao lucro, entregue à iniciativa privada, entregue à gestão das empreiteiras e tem no seu Júlio Lopes o grande executor de uma das políticas mais nefastas que nós já tivemos no Rio de Janeiro. Porque, além de incompetente, ele não gera qualquer confiança na gestão pública. Obrigado, presidente.